Entidades ligadas ao comércio se unem contra o possível aumento do IPTU em Cuiabá. Assunto que deve ser discutido amanhã na Câmara Municipal. Representantes da FEComércio, Câmara de Dirigentes Logistas e mais 20 sindicatos do comércio, durante a coletiva, ressaltaram o porquê de serem contrários a qualquer aumento de tributos, sejam eles municipais, estaduais ou federais. E a manifestação foi através de uma carta aberta ao prefeito Mauro Mendes, para que ele se sensibilize e avalie o impacto de um reajuste no IPTU. As vendas de Natal frustradas e a perspectiva de um 2016 nada animadora, são alguns dos argumentos. O empresariado, de uma maneira geral, recebeu essa notícia aí com grande desânimo. Porque o país hoje atravessa uma situação bastante complicada, com vendas baixíssimas por parte dos empresários. E aliou-se a nós agora o movimento comunitário, que é quem realmente vai pagar essa conta, se isso aí vier a ocorrer. A crise econômica instalada, queda de faturamento das empresas e altas taxas de inflação e desemprego, também foram consideradas para essa posição contrária do segmento. O setor empresarial, ele com certeza, terá que passar esses custos para os seus produtos ou para a sua gestão. Como já dito, ele com certeza cairá para a responsabilidade do consumidor. O consumidor está exaurido, até porque muitos deles não têm nem receita, porque perderam sua oportunidade de trabalho. A planta genérica atual, que serve de base para aumento do IPTU, encontra-se, segundo a classe, ainda superestimada em relação ao valor venal dos imóveis da capital. Isso porque foi concebida num momento de grande expectativa de valorização, em decorrência da Copa do Mundo, o que tornaria impróprio qualquer aumento agora. Foi contratada uma empresa para realizar um estudo a respeito do valor dos imóveis. Nós não sabemos da competência ou não dessa empresa, enfim. O fato é que a proposta inicial que foi apresentada àquela comissão constituída por diferentes membros, inclusive da sociedade, era uma proposta com valores acima de 160% de aumento. A discussão lá foi e chegou a valores aproximadamente, em média, de 30%. A informação de que o aumento seria de 30% é exatamente das entidades que participaram desta discussão técnica, do ponto de vista técnico. É importante que seja dito. De acordo com a classe, não é reajuste de carga tributária que vai resolver a crise financeira. Não é momento de se pensar em qualquer que seja o aumento de carga tributária. O momento é de tranquilidade para que possamos avançar e superar essas dificuldades. O assunto poderá ser discutido em uma sessão extraordinária, convocada em caráter de urgência na Câmara de Vereadores da Capital, nesta terça-feira. Mas isso ainda não é uma certeza. No entanto, se realmente entrar na pauta do dia, o vereador Dilemário Alencar, que está presente na reunião desta segunda-feira, já adiantou que vai fazer o pedido de vistas. Vamos solicitar o pedido de vista porque não entendemos que pode ser aprovado o aumento do IPTU no final do ano, sendo que já está previsto a correção deste mesmo IPTU pelo IPC acumulado nos últimos 12 meses. Obrigado. Obrigado.